no Tribunal Federal. E no cenário local, Penedo, a cidade histórica e que faz também um papel muito importante para a economia alagoana, ganhou um novo espaço dedicado ao cuidado e desenvolvimento das crianças. O governador Paulo Dantas inaugurou ontem a segunda creche-cria do município, ampliando significativamente a rede de acolhimento à primeira infância. O governo de Alagoas, em parceria com a Prefeitura Municipal, unindo esforços, entrega mais esse equipamento que vai abrir 200 vagas de creche, vai gerar 50 novos empregos e vai garantir que as crianças se eduquem na idade certa, tenham uma boa alimentação, recebam amor, consigam produzir conhecimento. Então, é um momento de muita felicidade. E essa, Ronaldo, é a 62ª creche-cria que a gente entrega em Alagoas. Nosso compromisso são de 200 creches, 40 mil vagas de creches e 10 mil novos empregos para quem trabalha na área da educação. Mas a gente conta com a parceria do deputado Luciano Amaral, com a parceria do deputado André Silva, do Guilherme Lopes, do prefeito Ronaldo, do Rafael Brito, do senador Renan, do ministro Renan Filho, do deputado Marcelo Vito e tantos outros companheiros que entendem que quando Penedo cresce, o Baixo São Francisco e a região sul cresce e se desenvolve também. Muito importante, você tem uma ideia, quando nós assumimos o mandato há 3 anos e 10 meses atrás, 16% das crianças estavam em creche. Hoje nós estamos com 38 e agora com essa creche nós vamos aumentar mais ainda. É uma obra fundamental, muito importante para Penedo e é um símbolo do governo do estado, que é a creche cria, onde dá condição à primeira infância, dá condição ao pai e à mãe de família, deixar seu filho ou filha bem cuidado para poder trabalhar e melhorar o sustento. E é mais uma obra que o governador, em parceria com o prefeito Ronaldo, traz para Penedo essa parceria entre o governo do estado e o município, traz benefícios e desenvolve ainda mais a nossa cidade. Um avanço para as crianças e adolescentes residentes ali em Penedo e em toda a margem ali naquela região ribeirinha, que acaba tendo a participação também do governo de Alagoas na ampliação de seus serviços.